Claro, primeiro é só uma conversa e maldás por isso já estás a escolher um vestido de noiva e a deixar-me para trás E também devias saber que a única coisa que ela gosta nos rapazes são os patins Zucca, dá-lhe o ursinho, não é nenhum trapo velho, sabes? Também estamos muito orgulhosos de ti, sabias querida? Tu tiveste muito a ver com isto, Zucca A Tina disse-me que sempre foste ótima para ajudar a ensaiar Vá lá, luta, não tenho nada a perder, nem família, nem amigos Vá lá, não me assustas Estou farto de estar sozinho, farto de ser a criança, memória Anda, eu tenho uma ideia, sabes o que tens a fazer, Zucca? Vê lá, não falhas, hã?